Ministério Coordenador Assunto Econômico, Ramoto Coministério Turismo e Comércio na Indústria, Rossecretário Estado Cooperativa, Vice-Ministro Finanças, Ministério Administração Estatal, Lhalau Reunião Interministerial, Rodicolia Conabá, Contuído, Continuação, Programa, Finalização, Sexta Básica. O Ministério, Conabá, Contuído, Conabá, Contuído, Continuação, Finalização, Renata. Os Ministérios implementarão-se a forma de atribuição, nisso, por a inauguração dos programas, inclui o lema que o Ministério Turismo e Comércio e Comércio e Comércio, com o Ministério Turismo e Comércio, com o Ministério Turismo e Comércio, e com o Ministério Turismo e Comércio, com o Ministério Turismo e Comércio,